Viaturas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, assim como Perícia Forense, foram deslocadas exatamente aqui para a rua Abílio Farias. Nós estamos no bairro Pici, aqui na Grande Fortaleza. O homicídio aconteceu na numeração 81, exatamente aqui neste beco. Observamos aqui o profissional do Rabecão da Perícia Forense, que já colocou o corpo da vítima dentro do veículo. A vítima trata-se de James Jefferson Duarte de Oliveira, de apenas 23 anos de idade. Eu repito, Jefferson Duarte de Oliveira, de 23 anos de idade. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima respondia pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, furto e tráfico de drogas. Agora, olhem só a dinâmica deste homicídio. Segundo informações de populares, chegaram dois homens em uma motocicleta. Esses homens estacionaram a moto exatamente aqui na esquina. Em seguida, eles foram em direção à residência da vítima, que fica um pouco mais adiante. Chegando lá, um deles ainda chamou aí pelo James. O James gritou lá de dentro de casa, perguntou quem era, mas as pessoas não se identificaram. Foi o momento que o James veio até a porta, abriu e levou vários disparos de arma de fogo. Agora, uma outra informação que chegou para a nossa equipe de reportagem foi que houve uma discussão. Houve uma discussão entre a vítima e os dois homens. Depois dessa discussão, foram ouvidos os disparos de arma de fogo. disparos esses que atingiram a cabeça e o tórax da vítima. A vítima morreu no local. A ambulância, uma ambulância do SAMU, ainda foi acionada aqui para este ponto. Mas, ao chegar aqui nesse local, a vítima já estava em óbito.